Siderurgia domina alta no Ibovespa. Olá, investidores! Seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado, primeira sexta-feira do mês de fevereiro. Eu sou Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante. Bom, hoje o dia é um pouco mais calmo nas bolsas mundiais, talvez um pouco mais positivo, com S&P e Nasdaq batendo, renovando, na verdade, as máximas históricas, com uma leve alta, em torno de 0,4% a 0,5% fechando o dia. E teve destaque também para a bolsa da Nikkei, que subiu 1,5% no fechamento, lembrando que eles são 12 horas adiantados em relação à nossa bolsa aqui, mas em geral um pouco mais de otimismo aí no mercado. O petróleo Brent também foi na mesma toada e na mesma esteira de positivo em relação às bolsas mundiais, subindo levemente hoje também, um pouco menos de 1%, só que chegando na casa dos 60 dólares por barril. Isso devido a... na esteira do compliance, do cumprimento do compliance da OPEP+, que é o grupo dos maiores exportadores de petróleo mundial, que estão cumprindo os cortes que foram acordados aí no começo do ano. Já falando de Brasil, temos aí dois acontecimentos, tanto quanto curiosos aqui. Primeiro em relação a Petrobras, que estendeu o prazo de cálculo de paridade de preços de combustíveis em relação aos preços internacionais aqui no Brasil, de três meses para um ano, depois de uma reunião entre o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, e o presidente Jair Bolsonaro aí. Então, embora tenha garantido, o presidente da república tenha garantido que não tenha nenhuma interferência, teve essa mudança aí e o mercado entendeu um pouco cauteloso quais as consequências dessa mudança. E a Petrobras, que hoje estava subindo quase 3%, devolveu basicamente, praticamente toda essa alta aí durante o dia, fechando em alta de 0,69% só. Já o segundo acontecimento curioso foi a estreia da Mosaico aí na Bolsa Brasileira, com alta de quase 100%, na verdade uma alta aqui de 96% no dia de estreia, negociando quase 900 milhões de reais aí na Bolsa. Então, pela minha experiência, é a maior alta, a maior estreia de IPO na Bolsa Brasileira que eu já tenha visto. E tem também a estreia da Mobile, que também teve uma forte alta, em torno de 26% na estreia hoje também, que é modesto comparativamente a essa alta da Mosaico. Já falando dos destaques do índice Ibovespa, fica aí a siderurgia em destaques de alta, com a CSN subindo mais de 7%, e na mesma esteira aí, seguindo as altas do dia, a USE Minas e Gerdau também subindo um pouco mais de 4% no dia. Esse otimismo se deve a mais uma expectativa de uma alta dos preços do aço aqui no Brasil em relação aos preços internacionais da Commodity. Como destaque negativo da Bolsa, temos as ações da IRB caindo em torno de 3% no dia, mais uma vez figurando entre as maiores baixas do Ibovespa. As ações da empresa foram alvo, ou estão sendo alvo, de especulação financeira aí no mercado, a exemplo do que ocorreu com a GameStop lá nos Estados Unidos, porém sem muito sucesso devido às regulamentações um pouco mais sólidas nesse sentido aqui no Brasil, e hoje pode estar devolvendo um pouco dessa alta especulativa nas últimas semanas. Então pessoal, esses foram os destaques do dia, continuem nos acompanhando aqui no canal da Levante, no Morning Call e no fechamento de mercado todos os dias. Por hoje é só, ótimo fim de semana e até a próxima!